Estamos no setembro amarelo. É uma época em que somos obrigados a debruçar-nos sobre o suicídio, um fenômeno que nos deixa assustados e perplexos. Por que nós, que desejamos prolongar a vida, que tentamos viver a melhor vida possível, que lutamos contra doenças e desumanização, encontramos pessoas, e nós corremos esse mesmo risco, de tentarmos tirar a nossa própria vida? É um contrassenso. Mas, se nós percebemos que, na verdade, o suicídio não quer morrer, ele quer livrar-se de um sofrimento insuportável, nós podemos compreender o suicídio não como a busca da morte, mas como a fuga desse sofrimento. Sofrimento no corpo, pessoas torturadas, sofrimento na mente, pessoas enlouquecidas por doenças mentais ou por outros fatores que fazem com que a mente não consiga dar conta da realidade. Então, o suicídio nos defronta com as nossas limitações como seres humanos e como sociedade para cuidarmos dos nossos semelhantes, para que diminuamos os sofrimentos inevitáveis e evitemos aqueles sofrimentos insuportáveis que não cabem numa sociedade que se espera que seja humana. Nós temos que humanizar-nos. E faz parte da humanização não apenas dar melhor condições de vida, de oportunidades, de respeito aos seres humanos, mas condições para que eles se tratem quando a sua mente ou o seu corpo, por uma série de fatores, tem dificuldades de lidar com a realidade. O setembro amarelo é um alerta. Temos que cuidar da vida. Temos que cuidar dos seres humanos. Temos que tratá-los como gente para que a vida valha apenas ser vivida.